Alunos, estamos aqui na Código de Código de Portugal, aqui no passeio marítimo de Algéris. Exatamente, professora. Estamos aqui a ser capturados as nossas almas por estas máquinas giras e este animal felpudo que está por cima de nós. É suposto fazer o quê agora? Ah, eu só vim cá ver a minha pressão do amor. Tá onde já vale, curta-me.